A aula resumida de hoje é sobre a Revolta da Chibata, mas antes de tudo, já se inscreve no canal e curte o vídeo. A Revolta da Chibata foi um movimento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1910 contra os castigos físicos na Marinha Brasileira. Antes de entrar no que foi a Revolta da Chibata, vamos ao contexto. A abolição da escravidão havia ocorrido em 1888 e a proclamação da república no ano seguinte. A república começa com dois presidentes militares, mas ficou 16 anos com civis no poder, até que o Marechal Hermes da Fonseca foi eleito e tomou posse em 15 de novembro de 1910. Um ponto importante de situar é que desde os tempos do Império, boa parte dos marinheiros brasileiros eram negros ou mulatos, comandados por oficiais brancos. O líder da revolta era João Cândido, conhecido como Almirante Negro. Ele se alistou em 1895, aos 14 anos, e esteve na Inglaterra na década seguinte pela Marinha Brasileira, quando ouviu de marujos britânicos sobre a luta de direitos. Ao retornar ao país, criou um grupo clandestino para organizar uma revolta que deveria ocorrer em 25 de novembro de 1910. O estopim aconteceu quando Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatados no encontro lançado Minas Gerais por ter ferido um colega da Marinha. Mesmo após desmaiar, o castigo continuou. Na noite de 22 de novembro, os marinheiros então mataram seis oficiais, entre eles o comandante. Um ultimato então foi enviado para o governo. O movimento exigia o fim dos castigos físicos, além da melhoria da alimentação e anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem atendidos, ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil. Do outro lado, o presidente Hermes da Fonseca ficava cada vez mais pressionado e acabou aceitando os pedidos. Porém, assim que os marinheiros entregaram as armas, ele determinou a expulsão de todos os revoltosos. Os marinheiros que participaram da revolta foram presos na Ilha das Cobras ou enviados para trabalhos forçados nos seringais da Amazônia. Na prisão, eles lideraram uma nova revolta que foi fortemente repreendida pelo governo e terminou com a morte de 35 dos 37 marinheiros. Dos principais nomes do movimento, João Cândido foi o único a sobreviver a este período, morrendo somente em 1969. Hermes da Fonseca teve um governo com muitas intervenções militares, destituindo governadores e enfrentando uma série de revoltas, como a de Juazeiro, a do Contestado e a de Canudos. Obrigado. 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 Obrigado.